E agora nós já estamos ao vivo no YouTube, para todo o Brasil, dando sequência na nossa leitura. Então, nós paramos ontem na página 37, nós estamos no capítulo 1. Recapitulando, ontem nós paramos lá no sorvete que os meninos estavam tomando, quando o pai do Mike chegou. Então, nós temos aqui um subtítulo que ele traz, evitando uma das maiores armadilhas da vida. Então, dando sequência. Bom, garotos, precisam começar a pensar. Vocês estão observando uma das maiores lições da vida. Se a aprenderem, terão uma vida de grande segurança e independência financeira. Se não aprenderem, acabarão como a senhora Martin e a maioria das pessoas que jogam beisebol aqui no parque. Eles trabalham muito. Por um salário baixo, agarrando-se a ilusão de segurança, agarrando-se a ilusão da segurança no emprego. Esperando pelas três semanas de férias anuais e pela reduzida aposentadoria depois de 45 anos de trabalho. Se isso os empolga, vou dar-lhes um aumento para 25 centavos a hora. Mas essas pessoas são boas e trabalhadoras. Por que o senhor está debochando delas? Indaguei. O pai rico abriu um sorriso. A senhora Martin é como uma mãe para mim. Eu nunca seria tão cruel. Posso parecer desalmado, pois estou me esforçando para lhes mostrar um fato. Quero que expanda os seus pontos de vista para enxergar algo que a maioria das pessoas não tem felicidade de perceber, graças às suas visões limitadas. Muitas pessoas não percebem a armadilha em que caíram. Mike e eu ficamos sentados sem captar totalmente a mensagem. Ele parecia cruel. Contudo, sentíamos que desejava desesperadamente que percebesse-nos algo. Sorrindo, o pai rico continuou. Não estão gostando desses 25 centavos a hora? O coração de vocês não bate um pouquinho mais rápido? Fiz um não com a cabeça, mas na realidade meu coração batia mais rápido. Para mim, 25 centavos a hora representavam uma fortuna. Ok, vou pagar um dólar a hora. Prosseguiu o pai rico com um sorriso malicioso. Agora meu coração acelerou de verdade. Meu cérebro gritava. Topa, topa. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Assim, ainda assim, fiquei calado. Ok. Dois dólares a hora. Meu pequeno cérebro e coração quase explodiram. Afinal, estávamos em 1956 e receber dois dólares a hora teria me tornado o garoto mais rico do mundo. Não podia me imaginar ganhando esse dinheiro todo. Eu queria dizer sim. Queria fechar o negócio. E podia ver a bicicleta e a luva de beisebol novas e a adoração dos meus colegas quando eu mostrasse algum dinheiro. E, ainda por cima, Jim e seus amigos ricos nunca poderiam voltar a me chamar de pobre. Mas consegui me manter em silêncio. O sorvete estava derretendo e escorrendo pela minha mão. O pai rico olhava para dois garotos que olhavam de volta estarrecidos, de olhos arregalados e mente vazia. Ele sabia que estava nos testando e que a parte das nossas emoções queria topar a negociação. Sabia que todo ser humano tem uma parte fraca e necessitada em suas almas que pode ser comprada e que também tem uma parte forte que jamais se deixará comprar? A questão era saber qual prevaleceria. Ok. Cinco dólares a hora. De repente, fez-se um silêncio dentro de mim. Alguma coisa tinha mudado. A oferta era grande demais e se tornara ridícula. Nem muitos adultos ganhavam cinco dólares por hora em 1956. A tentação se esvaiu e a calma se instalou. Lentamente, me virei para a esquerda, para a esquerda, para olhar Mike. Ele devolveu meu olhar. A parte da minha alma, que era fraca e necessitada, estava calada. A parte que não se vendia, estava à frente. Então, uma calma e uma certeza sobre o dinheiro invadiram meu cérebro e minha alma. Sabia que Mike também chegar a esse ponto. Muito bem, disse o pai rico suavemente. A maioria das pessoas tem um preço. E isso por causa de suas emoções humanas, o medo e a ambição. Primeiro, o medo de não ter dinheiro as leva a trabalhar arduamente. E, quando recebem um pagamento, a ambição ou o desejo as leva a pensar nas coisas maravilhosas que podem ser compradas. Então, se define o padrão. Que padrão, perguntei? Acordar, ir para o trabalho, pagar contas, acordar, ir para o trabalho, pagar contas. A vida das pessoas é eternamente controlada por duas emoções. Medo e ambição. Ofereça-lhes mais dinheiro e elas continuarão o ciclo, aumentando também as despesas. É a isso que chamo de corrida dos ratos. E há outro jeito? Perguntou Mike. Sim, disse o pai rico. Mas poucas pessoas o descobrem. E qual é? Questionou Mike. É o que espero que vocês descubram enquanto trabalham e estudam comigo. É por isso que acabei com todas as formas de pagamento. Alguma dica? Perguntou Mike. Estamos um pouco cansados de trabalhar muito, especialmente sem receber. Bem, o primeiro passo é falar a verdade, disse o pai rico. Nós não mentimos, falei. Aqui na minha página 39, ele trouxe aqui num quadro, em letra itálica e negrita, aqui ó. A vida das pessoas é eternamente controlada por duas emoções. O medo e a ambição. Página 40. Não disse que estava mentindo. Disse para falarem a verdade, retrucou o pai rico. Na verdade, sobre o quê? Perguntei. Sobre como estão se sentindo, respondeu o pai rico. Vocês não precisam falar para mais ninguém, só para vocês mesmos. O senhor está dizendo que as pessoas que estão no parque, as pessoas que trabalham para o senhor, a senhora Marte, não fazem isso? Perguntei. Duvido, disse o pai rico. Elas têm medo de ficar sem dinheiro. Em vez de enfrentar o medo, resistem em vez de pensar. Elas reagem emocionalmente e não usam as suas mentes, disse o pai rico, batendo nas nossas cabeças. Então, elas se veem com alguns dólares na mão e novamente as emoções de alegria, do desejo e da ambição se apossam delas e novamente reagem e não pensam. São suas emoções que pensam por elas, falou o pai rico. Exatamente, falou o pai rico. Em vez de falar a verdade sobre como se sentem, reagem a seus sentimentos, sem refletir. Elas sentem o medo, vão para o trabalho esperando que ele aplaque esse medo, mas não é isso que acontece. Esse medo antigo as assombra e elas voltam ao trabalho esperando novamente que o dinheiro acalme seu temor. Mas, novamente, nada. O receio as leva a essa armadilha de trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, esperando que o medo vá embora. Mas, a cada dia, elas acordam e o velho medo acorda com elas. Para milhões de pessoas, esse velho temor as mantém acordadas de noite, perturbando-as com ansiedade e preocupação. De modo que se levantam e vão para o trabalho esperando que o contra-cheque mate esse pavor que lhes rói a alma. O dinheiro conduz suas vidas e elas se recusam a aceitar essa verdade. Ele controla suas emoções e suas almas. Aqui, na página 40, ele vai trazer um quadro escrito 20 anos atrás. O principal medo. À medida que a população mundial envelhece e mais e mais pessoas se aposentam, o principal medo, segundo relatos, é o associado às finanças. Quase 50% dos entrevistados temem que vivam mais do que seu dinheiro, ficando sem ele na melhor idade. Aqui, na página 41, o pai rico ficou sentado, quieto, deixando que assimilassem suas palavras. Mike e eu havíamos escutado o que ele disse, mas, na verdade, não entendemos o que ele falou. Eu só sabia que muitas vezes ficava pensando em por que os adultos corriam para o trabalho. Não parecia ser algo muito divertido e eles não aparentavam estar muito felizes. Mas alguma coisa os impedia a correr para o trabalho. Percebendo que tínhamos absorvido o que era possível, duas das suas palavras, o pai rico falou, Eu quero que vocês, garotos, evitem essa armadilha. É isso que quero ensinar a vocês. Não apenas a ser rico, porque ser rico não resolve o problema. Não resolve? Perguntei surpreso. Não. Não resolve. Deixe-me falar dessa outra emoção que é o desejo. Alguns a chamam de ganância, mas eu prefiro desejo. É perfeitamente normal querer coisas melhores, mais bonitas, mais divertidas ou empolgantes. Portanto, as pessoas também trabalham por dinheiro por causa do desejo. Elas desejam dinheiro pela alegria que, acreditam, ele pode comprar. Mas a alegria que o dinheiro traz, muitas vezes, tem curta duração e é preciso mais dinheiro para adquirir mais alegria, mais satisfação, mais conforto, mais segurança. Assim, continua-se trabalhando, pensando que o dinheiro, um dia acabará, acalmará suas almas perturbadas pelo medo e pelo desejo. Mas o dinheiro não pode fazer isso. Mesmo para as pessoas ricas? Perguntou Mike. Incluindo os ricos, respondeu o pai rico. De fato, a razão pela qual muitas pessoas são ricas não é o desejo, mas o medo. Elas pensam que o dinheiro pode acabar com o receio de ficarem sem dinheiro, de serem pobres, de modo que acumulam fortunas para descobrirem que esse temor só fica pior. Agora, elas receiam perdê-lo. Tenho amigos que continuam trabalhando, mesmo quando já tem muito. Sei de pessoas que têm milhões e estão mais apavoradas do que quando eram pobres. Estão aterrorizadas com a possibilidade de perder todo o seu dinheiro. Os medos que a levaram a se tornar ricas ficam maiores. Essa parte fraca e necessitada de suas almas, na verdade, grita ainda mais forte. Não querem perder suas mansões, seus carros, a vida de luxo que o dinheiro pode comprar. Preocupam-se com o que os seus amigos dirão se perderem todo o seu dinheiro. Muitos estão emocionalmente desesperados e neuróticos, embora pareçam ricos e tenham grandes fortunas. Então o homem pobre é mais feliz? Perguntei. Não, não acho, replicou o pai rico. Evitar o dinheiro é tão neurótico quanto ser apegado a ele. Eu vou repetir. Evitar o dinheiro é tão neurótico quanto ser apegado a ele. Como se isso tivesse sido uma deixa, o mendigo da cidade passou perto de nossa mesa, parou junto ao cesto de lixo e começou a vasculhar. Nós três observávamos com grande interesse. Talvez antes o tivéssemos ignorado. O pai rico tirou da carteira uma nota de 10 dólares e fez um gesto para o velho. Ao ver o dinheiro, ele se aproximou imediatamente. Pegou a nota, agradeceu profusamente e saiu encantado com sua boa sorte. Ele não é muito diferente da maioria dos meus empregados, disse o pai rico. Muitas pessoas dizem, ah, o dinheiro não importa, mas trabalham oito horas diárias. Isso é uma negação da verdade. Se não estão interessados no dinheiro, por que trabalham? Esse tipo de pensamento é possivelmente mais neurótico do que o de uma pessoa que junta dinheiro. Enquanto eu estava ali sentado ouvindo meu pai rico, minha mente recordava as inúmeras vezes em que meu próprio pai dizia, não estou interessado no dinheiro. Ele falava isso frequentemente. Também se justificava dizendo sempre, trabalho porque gosto do que faço. Então, o que temos que fazer? Perguntei. Não trabalhar pelo dinheiro até perder todos os resquícios de medo e ganância? Não. Isso seria uma perda de tempo, falou o pai rico. As emoções são o que nos tornam humanos. Elas nos tornam reais. A palavra emoção representa energia em ação. Seja sincero a respeito de suas emoções e use sua mente e suas emoções a seu favor, não contra você. Nossa, exclamou o Mike. Não se preocupe com o que acabei de falar. Daqui a alguns anos, você entenderá melhor. Observe suas emoções. Não reaja a elas. A maioria das pessoas não percebe que está pensando com as emoções. Suas emoções são suas emoções. Mas você precisa aprender a pensar por si próprio. O senhor poderia dar um exemplo? Pedir. Lógico, retrucou o pai rico. Quando uma pessoa fala, preciso procurar um emprego. O mais provável é que esteja pensando com a emoção. O medo de não ter dinheiro é que gera esse pensamento. Aqui na minha página 42, ele trouxe um outro destaque. Muitas pessoas dizem, ah, o dinheiro não importa, mas trabalham oito horas diárias. Página 43. Mas as pessoas precisam de dinheiro se têm contas a pagar, falei. Sem dúvida, disse o pai rico sorrindo. O que estou dizendo é que, na maioria das vezes, são as emoções que comandam o pensamento. Não estou entendendo, disse Mike. Por exemplo, continuou o pai rico. Se existe o medo de não ter dinheiro suficiente, em vez de sair correndo para procurar um emprego a fim de adquiri-lo, as pessoas poderiam se perguntar. O emprego seria, em longo prazo, a melhor solução para este medo? Na minha opinião, a resposta é não. O emprego é, na verdade, uma solução de curto prazo para um problema contínuo. Mas meu pai sempre fala, vá para a escola, tire boas notas, para que possa conseguir um emprego bom e seguro. Falei um pouco com o filho. Sim, eu entendo o que ele diz, afirmou o pai rico sorrindo. A maioria das pessoas aconselha isso e costuma considerar uma boa ideia. Mas, em geral, é o medo que leva as pessoas a darem esse conselho. O senhor quer dizer que o meu pai fala isso porque tem medo? Sim, respondeu o pai rico. Seu pai está apavorado com a possibilidade de você não ser capaz de ganhar dinheiro e se enquadrar na sociedade. Não me entenda mal. Ele o ama e quer o melhor para você. Eu acho que o seu receio se justifica. Instrução e emprego são coisas importantes, mas elas não resolvem a questão do medo. Veja, é esse mesmo temor que o faz levantar todas as manhãs para ganhar alguns dólares e o que o leva a se preocupar tanto que vá para a escola. E o senhor aconselha o quê? Perguntei. Quero ensiná-los a dominar o poder do dinheiro, a não ter medo dele. E isso não é ensinado na escola. Se não aprender isso, se tornarão escravos do dinheiro. Começava, finalmente, a fazer sentido. Ele queria abrir nossos horizontes, mostrar-nos o que pessoas como a senhora Marte não viam. Ele usava exemplos que, eu vou virar a página mais aqui, 20 anos atrás, dominando o dinheiro. Com o advento dos derivativos e uma economia cada vez mais complexa, dominar o dinheiro é essencial para sobreviver na economia mundial. Com baixas taxas de juros e um mercado de ações oscilantes, os antigos adagios de poupança e investimentos em novo prazo não fazem sentido. Recapitulando. Ele usava exemplos que pareciam cruéis na época, mas nunca os esqueci. Naquele dia, a minha visão se ampliou e comecei a vislumbrar a armadilha que aguardava tanta gente. Vejam, em última análise, somos todos empregados, só que trabalhamos em níveis diferentes, disse o pai rico. Eu só quero que vocês tenham a chance de escapar da armadilha. A armadilha é criada por essas duas emoções, o medo e o desejo. Usem-nas a seu favor, não contra. Isso é o que eu quero ensinar. Não estou interessado em ensinar apenas a ganhar rios de dinheiro. Isso não vai cuidar do medo e do desejo. Se, primeiramente, vocês não dominarem as emoções e ficarem ricos, serão apenas escravos bem pagos. E como escapar da armadilha? Perguntei. A causa principal da pobreza ou das dificuldades financeiras está no medo e na ignorância. Não na economia, no governo ou nos ricos. Eu vou repetir. A principal, a causa principal da pobreza ou das dificuldades financeiras está no medo e na ignorância. Não na economia, no governo ou nos ricos. É o medo que instalamos em nós mesmos e a ignorância que mantém as pessoas presas na armadilha. Então, vocês, garotos, vão para a escola e se formem. Eu lhes ensinarei como não cair na armadilha. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Meu pai, instruído, tinha uma ótima formação e carreira, mas a escola nunca lhe dissera como lidar com o dinheiro ou com seus medos. Eu vou repetir essa parte. Mas a escola nunca lhe dissera como lidar com o dinheiro ou com os seus medos. Tornava-se claro que eu poderia aprender coisas diferentes e importantes com os dois pais. O senhor está falando do medo de não ter dinheiro como o desejo por dinheiro afeta o nosso pensamento? Perguntou o Mike. Como se sentiu quando eu o provoquei com um aumento no pagamento? Notou que o seu desejo crescia? Balançamos a cabeça afirmativamente. Ao não ceder às suas emoções, vocês foram capazes de adiar as suas reações e pensar. Isso é o mais importante. Sempre sentiremos emoções de medo e ambição. Daqui para frente, o mais importante será usar essas emoções a seu favor e, em longo prazo, e não apenas deixar que os conduzam e controle seus pensamentos. A maioria das pessoas usa o medo e a ambição contra si mesmas. Isso é o começo da ignorância. Grande parte das pessoas passa a vida atrás de contra-cheques, aumentos salariais e segurança no emprego, por causa dessas emoções de desejo e medo. Sem se questionar realmente para onde esses pensamentos conduzidos pela emoção as estão levando. É como a história do burro que movimenta a carroça enquanto o seu dono fica balançando uma cenoura à frente do seu nariz. O dono do burro vai aonde deseja ir, mas o burro corre atrás de uma ilusão. Amanhã só haverá outra cenoura para o burro. O senhor quer dizer que no momento em que imaginei a nova luva de beisebol, os doces e os brinquedos, isso era como a cenoura para o burro? Perguntou Mike. Isso mesmo. E quando crescer, os brinquedos serão mais caros. Um carro novo, uma lancha, uma casa grande para impressionar seus amigos, disse o pai rico com um sorriso. O medo o empurra para fora da porta e o desejo o atrai. Essa é a armadilha. E qual é a resposta? Perguntou Mike. O que aumenta o medo e o desejo é a ignorância. Por isso que as pessoas ricas com muito dinheiro muitas vezes têm mais medo à medida que ficam mais ricas. O dinheiro é a cenoura, a ilusão. Se o burro pudesse entender todo o contexto, pensaria duas vezes antes de sair correndo atrás da cenoura. Meu pai rico passou a explicar que a vida humana é uma luta entre a ignorância e o esclarecimento. É uma luta diária entre a ignorância e o esclarecimento. Explicou que, ao deixarmos de buscar informação e conhecimento sobre nós mesmos, instala-se a ignorância. A luta é uma decisão feita momento a momento de aprender ou de aprender a abrir ou fechar a própria mente. Eu vou explicar isso aqui só pelo fato de nós entendermos e estarmos buscando exatamente o autoconhecimento. Eu vou repetir. Explicou que, ao deixarmos de buscar informação e conhecimento sobre nós mesmos... E para que você grife isso aí, se você puder. Buscar informação e conhecimento sobre nós mesmos. Instala-se a ignorância. Se você puder grifar essa frase. A luta é uma decisão feita momento a momento. A luta é uma decisão. A luta é uma decisão. Feita momento a momento. De aprender a abrir ou fechar a própria mente. Destacar essa frase toda. Esse parágrafo todo. Veja. A escola é muito importante. Vocês vão à escola para aprender uma habilidade ou uma profissão e a se tornar um membro útil da sociedade. Toda cultura necessita de professores, médicos, artistas, cozinheiros, homens de negócios, policiais, bombeiros, soldados. A escola os treina de modo que nossa cultura possa florescer, disse o pai rico. Infelizmente, para muita gente, a escola é o fim e não o início. Infelizmente, infelizmente, para muita gente, para muita gente, a escola é o fim e não o início. Fez-se um longo silêncio. O pai rico sorria. Não entendi tudo o que disseram naquele dia. Mas, como ocorre com a maioria dos grandes mestres, suas palavras são ensinamentos atemporais. Hoje me mostrei um pouco cruel, disse o pai rico. Cruel por um motivo. Queria que vocês sempre se lembrassem dessa conversa. Quero que pensem sempre na senhora Martin, pensem sempre no burro, não esqueçam nunca porque as duas emoções, medo e desejo, podem levá-los à maior armadilha da vida, se não tiverem consciência de que estão controlando o seu pensamento. Passar a vida com medo, sem jamais explorar os seus sonhos, é cruel. Trabalhar arduamente por dinheiro, pensando que comprar aquilo que lhes trará felicidade, é também cruel. Acordar no meio da noite, apavorado, com contas a pagar, é uma forma de vida horrível. Viver uma vida determinada pelo valor em seu contra-cheque não é realmente viver. Pensar que o emprego os fará se sentir seguros é mentir para vocês mesmos. É cruel e é a armadilha que quero que evitem, se possível. Vi como o dinheiro conduz a vida das pessoas. Não deixem que isso aconteça com vocês. Não deixem o dinheiro dominar as suas vidas. Uma bola de beisebol rolou para a nossa mesa. O Pai Rico a pegou e a lançou de volta. O que a ignorância tem a ver com a ambição e o medo? Perguntei. É a ignorância sobre o dinheiro que causa tanta ambição e tanto medo, disse o Pai Rico. Vou dar alguns exemplos. Um médico, querendo mais dinheiro para sustentar melhor sua família, aumenta o preço de suas consultas. Aumentar os honorários torna os cuidados com a saúde mais caros para todos. Isso prejudica principalmente os mais pobres e faz com que tenham menos saúde do que aqueles que têm mais dinheiro. Conforme os médicos encarecem suas consultas, os advogados também aumentam seus honorários. Como os honorários dos advogados subiram, os professores querem um aumento, o que provoca a elevação dos impostos. E assim por diante. Logo, logo, a disparidade entre ricos e pobres será tão grande que se instalará o caos e outra civilização entrará em colapso. As grandes civilizações entraram em colapso porque a distância entre os privilegiados e os desvalidos era grande demais. Infelizmente, os Estados Unidos estão seguindo o mesmo caminho. provando mais uma vez que a história se repete porque não aprendemos com ela. Só decoramos mecanicamente datas e nomes e não a lição. e os preços só aumentam. E os preços só aumentam? Perguntei. Não em uma sociedade instruída. Com um bom governo, os preços, na verdade, deveriam cair. Naturalmente, isso, às vezes, só é verdadeiro na teoria. Os preços sobem devido ao medo e à ambição gerados. 20 anos atrás, renda desigual. Em 2016, em sua candidatura presidencial nos Estados Unidos, o senador Bernie Sanders declarou a desigualdade de riqueza e a renda. declarou a desigualdade de riqueza e renda é a maior crise moral que os norte-americanos enfrentam hoje. Então, ele fala que os preços sobem devido ao medo e à ambição gerados pela ignorância. Se as escolas ensinassem as pessoas sobre finanças, haveria mais dinheiro e preços mais baixos. Mas as escolas estão preocupadas em ensinar as pessoas a trabalharem pelo dinheiro e não a controlarem o seu poder. Mas não existem faculdades de administração? Perguntou Mike. O senhor não está incentivando que eu faça o meu mestrado em uma faculdade de administração? Sim, falou o pai Rio. Mas a maioria das vezes as faculdades de administração treinam empregados que são profissionais sofisticados. Que os céus não permitam que um contador administre uma empresa. Tudo o que fazem é olhar para os números, demitir gente e aniquilar o negócio. Sei disso porque contrato contadores. Tudo o que pensam é em importar custos e aumentar os preços, o que causa mais problema. A contabilidade é importante. Gostaria que mais gente a conhecesse. Mas, ao mesmo tempo, ela não mostra tudo. Acrescentou o pai Rio, furioso. Existe então uma resposta? Questionou Mike. Sim, disse o pai Rio. Aprenda a usar suas emoções para pensar e não a pensar com elas. Quando vocês, garotos, dominaram suas emoções concordando em trabalhar de graça para mim, eu sabia que havia esperança. Quando novamente resistiram suas emoções, quando os provoquei com mais dinheiro, vocês estavam novamente aprendendo a pensar em vez de render-se às emoções. Esse é o primeiro passo. Por que esse primeiro passo é tão importante? Perguntei. Isso vocês terão que descobrir. Quero que aprendam. Vou levá-los pelo caminho dos espinhos. É um lugar que quase todos evitam. Vou conduzi-los para esse lugar a que a maioria das pessoas tem medo de ir. Se forem comigo, abandonarão a ideia de trabalhar por dinheiro e aprenderão a fazer o dinheiro trabalhar para vocês. E o que receberemos se formos com o Senhor? O que acontecerá se concordamos em aprender? O que obteremos? Perguntei. O mesmo que o irmão coelho obteve, disse o pai rico, referindo-se à clássica história infantil. Aqui embaixo ele vai trazer o que é esse Unclean Ramos em 1881 de Joel C. Harris. É uma história infantil tradicional norte-americana que se passa no sul dos Estados Unidos. Com base nela, a Disney lançou o filme A Canção do Sul de 1946. A boneca de piche altamente pegajosa é usada pela raposa como isca para capturar e livrar-se de seu amigo o coelho. Aqui na página 48. Existe um caminho de espinhos? Perguntei. Sim, disse o pai rico. O caminho de espinhos representa nosso medo e ambição. Confrontar os temores, fraquezas e carência selecionando os nossos pensamentos é a saída. Selecionar os nossos pensamentos? Perguntou Mike intrigado. Sim, escolher o que pensamos em vez de reagir às nossas emoções. Em vez de levantar da cama, ir para o trabalho para resolver os problemas porque está assombrado pelo medo de não ter dinheiro para pagar as contas, pergunte-se, trabalhar com mais afinco seria a melhor solução para esse problema? A maioria das pessoas tem muito medo de racionalizar as coisas e acaba correndo para a porta fora para o trabalho que odeia. A boneca de piche está no controle. Isso é o que eu quero dizer quando falo em escolher os pensamentos. E como fazemos isso? Perguntou Mike. Isso é o que eu vou ensinar a vocês. Vou lhe ensinar como escolher seus pensamentos em vez de reagir apavorados, tomando café da manhã afobadamente e disparando porta fora. Lembre-se do que disse antes. um emprego é apenas uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. A maioria das pessoas só tem um problema em mente e é de curto prazo. São as contas do fim do mês. São as contas do fim de mês. A boneca de piche. O dinheiro passa a conduzir suas vidas ou, melhor dizendo, o medo e a ignorância em relação ao dinheiro. Seguindo o passo dos pais, elas acordam toda manhã e vão trabalhar por dinheiro. Não tem tempo de se perguntar a outra maneira? Suas emoções estão no controle do seu pensamento, não há razão. Aqui na página 48 ele vai trazer 20 anos atrás, emoções e inteligência. Trabalho constantemente para controlar meus pensamentos e emoções. Vi esse jogo se repetir na minha vida quando a emoção é intensa e a inteligência sai de sempre. O senhor pode distinguir entre pensar com as emoções e com a cabeça? Perguntou Mike. Sim, eu ouço isso o tempo todo, respondeu o pai rico. Ouço coisas como, bem, todo mundo deve trabalhar, os ricos são desonestos, vou procurar outro emprego. Mereço esse aumento. Eles não vão me passar para trás ou gosto desse emprego porque é seguro. Ninguém se pergunta, o que estou perdendo aqui? O que interromperia o pensamento emocional e daria tempo de pensar com clareza? Enquanto caminhávamos de volta à loja, o pai rico explicou que os ricos realmente faziam dinheiro. Eles não trabalhavam por ele e continuam explicando que quando Mike e eu estávamos cunhando moedas de cinco centavos com chumbo, pensando que estávamos fazendo dinheiro, pensávamos quase como os ricos. O problema é que estávamos praticando um ato ilegal. Era legal quando o governo e os bancos faziam isso, mas não quando nós fazíamos. Ele explicou que havia formas legais e ilegais de fazer dinheiro. O pai rico continuou explicando que os ricos sabiam que o dinheiro era uma ilusão. Como a cenoura para o burro. É em virtude do medo e da ambição que milhões de pessoas aceitam a ilusão de que o dinheiro é real. Não é. Ele é uma ficção. Somente a ilusão da confiança e ignorância das massas permitem que o castelo de cartas fique em pé. Ele falou do padrão ouro que vigorava nos Estados Unidos e que, na verdade, cada nota de dólar era um certificado de prata. O que o preocupava é que algum dia o país pudesse abandonar o padrão ouro e os dólares deixassem de ser certificados por algo tão tangível. O que aconteceria, garotos, seria uma grande confusão. Os pobres, a classe média e os ignorantes teriam suas vidas arruinadas simplesmente porque continuariam acreditando que o dinheiro é real e que a empresa para a qual trabalham ou o governo cuidaria deles. Naquele dia, não entendemos do que ele estava falando, mas, com o decorrer dos anos, isso passou a fazer cada vez mais sentido. Eu pararei a leitura aqui hoje, na minha página 49, certo? Ele vai trazer um outro subtítulo na página 50. Então, vamos parar a leitura aqui conseguir chegar à meta de hoje. Eu percebo que durante a leitura, por ser um livro grande, a leitura é extensa, né? E eu tenho que dividir bem os capítulos aqui para que a gente consiga ler e conversar um pouco. Porque a cada dia é um insight diferente, né? Hoje eu não contive, não consegui me conter, né? Quando ele foi aumentando essa demanda de salário, porque eu me lembrei do momento em que eu saí da universidade, onde basicamente foi assim, eu trabalhava numa usina, não gostava de trabalhar lá, confesso, porque nessa usina eu realmente me via como o Pai Rico demonstrou aqui hoje, eu me via limitado naquela usina. não quando eu cheguei, mas eu percebi que me deixei ser abatido por não os que eu levei dentro desse ambiente. E a saída foi preciso sair daqui. Esse foi o caminho. Eu falei, não, eu quero sair daqui, eu quero estudar, então. Se eu estou num ambiente onde as portas estão sendo fechadas, então eu preciso sair daqui e galgar o meu caminho, traçar a minha rota. Isso inconsciente, tá? Hoje, pra mim, isso tem total sentido. Na época, eu fui mesmo por tentativa e erro. E é assim, né? A vida não vai falar como o Pai Rico falou, a vida não vai te falar se você está no caminho certo ou não. Você apenas vai vivendo, vai sabendo. E lá na frente, quando você faz uma reflexão pra trás, você pode se autoavaliar, falar, tomei a melhor decisão. Realmente, fiz a melhor escolha. E hoje, com certeza, eu fiz a melhor escolha, que foi falar, não quero mais ficar nessa usina, eu quero, de fato, estudar, quero fazer uma faculdade e, de preferência, se essa faculdade pudesse ser pública, é isso que eu quero fazer. E sair da usina. Meus pais, obviamente, na época, foram contra que eu não poderia sair. Eu entendo que eles estavam, sim, me protegendo, eu entendo, sim, que eles estavam enxergando o melhor pra mim naquele momento, na percepção deles, mas eu falei, não quero ficar aqui. Saí da usina, praticamente com uma mão na frente e outra atrás. O acerto da época, eu comprei uma moto, foi o primeiro veículo zero que eu comprei na vida e ali me trouxe uma sensação muito bacana, porque eu pude comprá-lo à vista. E aí, foi naquele momento que eu instalei na minha mente, falei, nossa, que fantástico comprar as coisas à vista. Recentemente, eu tive um aprendizado com um jovem lá de São Paulo, que ele me fala que ele nunca compra as coisas à vista, ele compra tudo no crédito pra ganhar milhas. Esse é um outro assunto que depois eu trago aqui pra vocês. Mas até então, na minha crença, tudo que eu puder, eu pago à vista. Falei, que sensação maravilhosa, me deu uma sensação de poder. Então, eu comprei uma primeira, meu primeiro veículo foi uma moto, que eu comprei zero, uma moça que estava fazendo um consórcio, comprei, dei o lance e arrematei essa moto e foi meu primeiro veículo zero. E aí, eu fui estudar, fui fazer cursinho na época e fui tentar entrar numa universidade pública. Tentei por três anos e não consegui. Aí, entrei numa universidade particular, depois prestei uma prova de transferência e, de fato, eu consegui ir pra uma universidade pública. Fiquei cinco anos estudando, como estudante, realmente, tendo bolsa de estudos e sobrevivendo com o valor que os meus pais me mandavam por mês e um cartão de crédito, que eu me lembro que o limite do cartão se eu não me engano era de quatrocentos reais. Minha mãe falava, já aumenta o limite. Eu falava, mãe, eu não posso, porque se eu aumentar o limite eu vou gastar mais. Sabia que se eu aumentasse o limite eu gastaria mais. Então, eu policiava a ter aquele dinheiro. Vivia com o dinheiro da bolsa e quatrocentos reais no cartão de crédito. Bom, quando eu fui pra universidade de fato, quando eu saí da universidade de fato, eu pensei, agora sim. agora eu vou ganhar dinheiro. Então, na época, o meu primeiro salário saindo da faculdade foi um salário de dois mil e quinhentos reais. E eu me lembro que a universidade falava muito que os engenheiros ganhavam sete a oito salários mínimos. E eu falava, meu, mas dois mil e quinhentos reais é muita grana. Então, hoje eu me vi realmente como os meninos. Eu me vi saindo dessa condição de, poxa vida, eu tenho tanto dinheiro nas mãos que eu consigo fazer isso, fazer aquilo. E eu, já nessa época, eu me lembro que as pessoas falavam assim, quanto mais se ganha, mais se gasta. E eu ouvia muito essa frase, quanto mais se ganha, mais se gasta. E ouço essa frase até hoje. Recentemente, eu vi o, eu assisti um podcast do Tiago Nigro falando sobre isso, do Joel Jota e o Tiago falando sobre isso, que quanto mais se ganha, mais se gasta. Hoje eu não quero andar com um tênis de R$200, eu quero pôr no pé um tênis de R$1.200. Hoje eu não quero ter um carro de R$50 mil na garagem, eu quero ter um carro de R$150 mil, de R$200 mil. Nós fomos na feira na Fina Supro e entramos num carro de R$430 mil, um Audi. Lindo, né, Marivaldo? Marivaldo até tirou algumas fotos nesse Audi. R$430 mil o preço desse carro. E realmente faz sentido que o livro traz hoje, né? Essa corrida dos ratos, esse burro que corre atrás da cenoura, no dia seguinte é só trocar a cenoura. E o que me chama a atenção é quando nós entramos nessa corrida que é uma corrida infinita, eu acredito que essa corrida é uma corrida infinita. por isso que eu pedi para que nós pudéssemos grifar ali aquela frase, que nós pudesse, que nós possamos aí de certa forma gastar tempo da nossa vida aqui buscando informação e conhecimento sobre nós mesmos. Eu penso que esse é o caminho, sabe? Porque quando nós buscamos informação e conhecimento sobre nós mesmos, nós evitamos a ignorância. Foi o que o livro nos trouxe hoje. A luta é uma decisão feita momento a momento. É exatamente isso que eu disse. Você só saberá se está no caminho certo depois. Hoje é intuição, é feeling, é você olhar para você todos os dias e falar eu estou no caminho certo. É isso. E hoje com esse autoconhecimento que nós estamos buscando constantemente, eu trago aqui uma palavra que é muito forte, pelo menos para mim, que se chama propósito. E quando você traz essa palavra para o jogo, para a sua luta diária, para o seu dia a dia, para os seus objetivos, para as suas metas, para os seus sonhos, é como se todo aquele esforço fosse ganhando sentido. Eu vou fazer uma analogia para ficar mais fácil para vocês aqui, para quem é pai e mãe. É como se você, pai e mãe, acordasse no meio da noite para cuidar do seu filho. e aquele acordar no meio da noite para cuidar do seu filho não é pesado. Porque você tem um objetivo maior, um propósito. O meu propósito de acordar no meio da noite é para cuidar do meu filho. Então, isso não é pesado. Eu faço por amor, por dedicação, por empenho. Eu faço com afim. Eu faço isso uma, duas, três, dez vezes, se for necessário. faria isso a vida toda para um pai que tem um filho deficiente que depende dele totalmente. O propósito. Então, nós estamos lendo um livro de finanças e ele vai falar muito sobre dinheiro. Então, é importante que nós saibamos exatamente qual é esse dedo. Lembra desse dedo. É o dedo do caminho, da direção. É o indicador. É importante sabermos se estamos no caminho certo. Qual o caminho certo, Gil? O caminho que tem a ver com o nosso propósito. Por isso que, quando eu fiz a leitura de Mateus 25, que fala sobre talentos, eu senti um pavor. Porque, quando ele fala sobre o dinheiro aqui no finalzinho e ele traz essa questão do ouro e do valor do dinheiro, quando nós estudamos um pouco sobre mercado financeiro, nós vamos ver realmente que essa questão do dinheiro, do papel em si, é uma ilusão. Então, é importante que nós possamos trazer sentido para toda essa corrida que nós estamos. Traga sentido para o que você faz. Para mim, aqui, fará muito mais sentido, propriamente falando, o que eu venho fazendo. Como os meninos falaram. Por que eu faço as mentorias e não... Muitas pessoas já me perguntaram, por que você faz mentorias de graça? Por que você não cobra? Por que aquele trabalho que você faz todas as manhãs você não cobra das pessoas? propósito. É leve. Entende? E aí, as outras coisas, e quando eu digo outras coisas, são as coisas materiais propriamente ditas, virão. É consequência, como o Oslete falou. O ganho que nós temos aqui todas as manhãs é intangível. Mensurei. O quanto custa estar aqui hoje para você? Procura um número. Não vai conseguir encontrar, tenho certeza. bom, eu pararei a minha fala aqui hoje, tem muito insight da leitura, tem bastante coisa, né? Como a Mayara fala, às vezes eu não consigo me segurar, né? Eu me empolgo aqui com a leitura, sabe? Parece que eu entro. A leitura desse livro é igual para mim, né? está sendo como a boa sorte, sabe? Narrativas me empolgam porque eu consigo entrar ali na história. Parece que eu estou lá junto com ele, sabe? Vendo a cena e deixe a sua mente também pintar o cenário. Se coloque na cena, sabe? Imagine que você está ali junto com o Mike, eu consigo ver as crianças jogando um baseball. Não sei se você consegue projetar isso na sua mente, sabe? De ver ali ele dando os conselhos. O que me intriga, só um ponto, o que me intriga é a sabedoria desses jovens. Quanta pergunta sábia que esses meninos fazem? Eu fico aqui, eu vou lendo e falo, meu, que molecada inteligente são eles, viu? Super gêmeos, com tão pouca idade e com tanta sabedoria para fazer tantas perguntas para o pai rico. Acho sensacional. É a clareza do autor, né? É a clareza de poder sintetizar uma coisa que ele vivenciou, e ter a sabedoria de colocar isso de uma forma leve, como ele falou no começo do livro. Certo? Porque a leitura é gostosa, é uma leitura leve. Dá vontade de continuar lendo aqui, ficar lendo. E saber quais são as cenas do próximo capítulo. Bom, nós pararemos aqui na página 49, tá certo? E aí, na segunda-feira, nós vamos dar sequência. E aí, nós vamos entrar na sessão de estudos, tá certo? Na segunda-feira, ele vai trazer lá um resumo. e ele vai trazer depois as notas. Então, na segunda-feira, caneta e papel, para depois a gente poder anotar e os nossos aprendizados. Vamos para a foto de hoje? Para que eu consiga honrar o compromisso, podemos, podemos ter amanhã também. podemos ter todo dia, Paulo. Vamos para a nossa foto de hoje. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Aê, foto batida! Por favor, compartilhem os seus pensamentos, o que vocês gostaram de hoje, da história, do livro, como está sendo aprendizado, aprendizagem de vocês. bom dia. Tudo bem com vocês? É muito insight, né, Gil? É muita coisa que a gente vai aprendendo e vai vendo o que é que fez, o que é que deixou de fazer, onde é que o direcionamento que fez, certo, está fazendo errado. Nossa, é muita coisa, muito interessante esse livro, gostei demais. e ele fala muito desse, eu achei interessante a corrida do rato, né, a pessoa sai correndo, eu vejo a corrida do rato como um cachorro mordendo o rabo, né, que não sai do lugar, fica só, que eu acho que a corrida do rato é, talvez, o mais importante é a falta do planejamento, né, que a gente, de atingir as metas, de buscar aquilo, né, fazer acontecer, aí, quando a gente não tem esse planejamento, não tem essa coisa definida, ele, aí você fica na corrida dos rato, porque quando você começa a botar metas, a botar, né, um direcionamento para a sua vida, e para o seu dinheiro, né, essa educação financeira, né, no caso, que a gente, e ele fala que não só colocar metas, a gente tem que estar em constante aprendizado, né, conhecer como é que trabalha o mercado, como é que faz aplicações financeiras, a gente sempre está se reciclando em cursos, fazendo seminários, e é aquela coisa, é a busca incessante de aprender mais, de melhorar sempre as nossas habilidades, né, e aí, é, eu, eu tirei essa conclusão, né, que a sua independência financeira, ela cresce o mais rápido possível quando você se determina a isso, né, a se educar financeiramente, você vai tomando um outro norte na sua vida, né, e é muito interessante essas colocações, ele ensinar isso desde cedo, né, para as crianças, e, porque a criança vai, vai, é aquele aprendizado certo, né, aquela, é como se vai para um direcionamento, vai ter um direcionamento desde cedo, isso é muito importante, porque a escola não ensina, e às vezes os pais também, pela falta de tempo, o corpo da vida, também não se dispõe a ensinar isso para os filhos, e às vezes os filhos vão aprendendo isso, né, na marra, uns tem a sorte de ter essa convivência que eu noto muito hoje, assim, conversando com alguns jovens, eles não têm mais a ambição que se tinha antigamente de, ah, eu quero possuir a minha casa própria, eu quero possuir um carro, não, não, para que eu quero um carro, se tem Uber, para que eu quero disponibilizar um dinheiro, empatar um dinheiro numa casa própria, se eu posso aplicar e fazer ele, render, quer dizer, hoje a mentalidade está começando a mudar, as pessoas estão hoje mais interessadas em procurar dinheiro trabalhar para elas do que propriamente elas imobilizarem imóveis, né, e elas estão sempre pensando em investimentos, em coisa que faz, que vai gerar uma renda, que dê para pagar um aluguel e que sobe dinheiro para aplicar e trabalhar em outras coisas, e eu estou começando a ver isso nos jovens, essa mudança de mentalidade, antigamente todas as pessoas que cresciam, a maior satisfação era não vou comprar minha casa própria, vou ter meu carro, hoje eles querem uma forma de investir para ganhar, pagar o aluguel e ter uma renda trabalhando, não empatar um capital, aí eu às vezes me pego, nossa, a mentalidade vai, a inovação, as coisas vão mudando tão rápido e hoje você vê com esse avanço da internet, as pessoas estão ganhando dinheiro assim, uma facilidade tão grande que antigamente não tinha tanta facilidade, hoje você faz um treinamento na internet, aí você começa a ganhar um dinheiro muito fácil, os jovens hoje muito cedo estão tendo acesso a ter dinheiro muito rápido, que antigamente você levava uma vida toda, uma profissão, você formava, hoje não, as pessoas fazem um curso ali, fazem um curso ali, aí já entram na internet, já veem uma plataforma que te rende dinheiro, sabe, umas coisas tão imediatistas que até assustam, mas é isso, mas eu acho que quanto mais sólido a gente crescer, mais determinado, mais focado nos objetivos que se quer atingir e, como ele disse, sempre aprendendo e criando habilidades e o caminho é esse aí, é isso. Sensacional, Denise, muito bom, muito bom o que você disse, eu notei aqui, tá, a questão de planejamento, de metas e objetivos, para mim fez todo sentido e uma coisa que me chama a atenção enquanto Denise foi falando é a questão também de repetição de padrão, nós não podemos nos esquecer que esse diálogo ele está acontecendo aqui em 1956, né, se não me engano, e Robert tinha nove anos de idade nessa época e como que esse conhecimento e esse estudo e esse diálogo propriamente dito ele é atemporal porque eu entendo essa questão da repaginação do livro agora, né, essa, celebrando 20 anos como livro número um em finanças, então aqui você tem 20 anos de celebração do livro, mas o fato em si, o ano era 1956, e aí eu te pergunto, imagina o conhecimento desse pai rico para a época, entende, ele está à frente, o conhecimento que ele está passando aqui, a sabedoria que ele está trazendo é atemporal, parece que ele estava falando com o Mike, com o Robert aqui ontem, então, essa questão que a Denise nos trouxe aqui e concordo plenamente com ela, essa questão do imediatismo, da tecnologia, de nós estarmos aqui, olha que loucura, passamos por três grandes eras, três grandes revoluções, a primeira foi a agrícola, que aí mudou, é porque eu tenho a sensação que nós estamos na transição, é por isso que para nós isso ainda é, toda transição ela é tida como imperceptível, porque nós estamos na história, o que eu quero dizer com isso, vocês vão entender, a primeira grande revolução foi a agrícola, ela mudou a humanidade, porque quando a gente vai pegar a história e ler como era e o quanto essa revolução impactou na vida humana, nos alimentos, na forma de se comunicar, na forma de se socializar, e tudo isso só por conta da revolução agrícola, a outra grande revolução foi a industrial, que impactou profundamente a humanidade, e eu digo que nós estamos presenciando, vivenciando a terceira, que é a tecnológica, e a pandemia veio e potencializou isso, então nós somos a história, nossa geração é a história, nós estamos vivendo isso, eu projetando aqui, anos para frente, eu me pergunto como que os livros trarão essa questão da revolução tecnológica, desse ganho, como a Denise colocou, de se poder ganhar dinheiro através da virtualização, ganhar dinheiro através da internet, ganhar dinheiro através do dinheiro e deixar de ser papel e tornar-se um dinheiro digital, um bitcoin, alguma coisa do tipo, uma moeda digital, então eu penso que nós hoje estamos vivenciando a história, mas o que me chama a atenção no livro é que esse conhecimento, esse assunto, ele é atemporal, faz sentido hoje, tanto é que nós estamos nos identificando com a história, tanto é que essa corrida dos ratos, nós estamos nos identificando, tanto é que como a Denise bem colocou, a falta de planejamento de metas e objetivos faz com que nós ficamos ali mesmo, correndo em volta de nenhum cachorro, correndo atrás do próprio rabo. Então, hoje e desde a época, olha só, as escolas não ensinam sobre educação financeira e é o terceiro, quarto, quinto livro que fala sobre medo. Percebem que a palavra medo, ela está em todos os livros, quase. A palavra medo está lá em provérbios, a palavra medo está em Eclesiastes, a palavra medo está em o poder da ação, a palavra medo está em o poder do agora. Mais esperto que o diabo é medo do começo ao fim. E agora, novamente, ele vem falar sobre a palavra medo. A palavra medo. Não sei se vocês pegaram isso, mas na hora que eu li aqui e falei, eita, muito bom, muito bom. Mais alguém quer compartilhar algo de hoje? A leitura? Oslete? bom dia a todos. Aproveitando o que você falou, foi a coisa que, até pela minha fase atual, a coisa que eu mais prestei atenção o tempo todo, ele primeiro falou assim, então se define o padrão, medo e ganância. Então, ele exemplifica, ele ofereceu 25, foi para um, aí chegou até o ridículo. Quando chega no ridículo, você consegue vencer o padrão e voltar para a sua, para a serenidade, quando chega o ridículo, volta para a serenidade, e fala assim, peraí, mas isso está demais. Mas e essa é a emoção? Ele foi sentindo a emoção subir, 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 já começou a pensar em todas as coisas que podia comprar, não ter que aguentar o coleguinha falando que ele era pobre, a emoção, a emoção subindo, a emoção subindo. Aí ele usa, medo, que é viver no passado, a gente volta lá no poder da agora. Quem vive no passado, vive no medo. Quem vive no futuro, eu retifico da ansiedade, vive na ganância. Na verdade, quem vive no futuro, vive na ganância. Aí ele fala, ele fala de desesperados, neuróticos, apegados, e dizendo que a emoção é energia do movimento. Então, qual é a emoção que a gente vai, lógico que ele está explicando sobre isso, mas é a emoção que faz tudo isso acontecer da corrida dos ratos, do burro com a cenoura à sua frente. É a emoção. É muito difícil, por exemplo, quando você tem um trabalho que você quer terminar rápido, e isso eu sinto, e essa semana eu senti, você quer ganhar dinheiro, mas você fala, espera aí, mas isso não está correto. Se eu fazer de conta que está correto, por exemplo, vamos deixar mais tangível, uma pessoa oferece um acordo, se eu fecho aquele acordo, imediatamente eu recebo. Só que aquele acordo não é bom. Aquele acordo é corrida dos ratos. Eu quero dinheiro rápido. Então, eu tenho que parar e falar, opa, vamos adiar isso um pouco mais, até que isso seja bom para ambos os lados. Isso é uma hora que você está diante de uma atitude de extrema pressão, mas que você tem que parar. É difícil. Não visar o dinheiro, mas visar a concretização do negócio, de forma que ambas as partes se resolvam. Essa é uma da... Na minha profissão, é uma das, vamos dizer, das decisões mais difíceis. é não olhar para o dinheiro, mas olhar para a solução do problema em si, para ambos, para que aquilo no futuro não traga mais problemas do que já tem criado. Então, às vezes, não fazer um acordo é trabalhar as emoções de ansiedade, de ganância, de medo, é trabalhar todas essas emoções. E o autoconhecimento, é verdade, eu falo assim, meu filho se formou em psicologia, eu já fiz terapia e agora estou novamente necessitando disso. Eu falo que é um dinheiro muito bem gasto. O autoconhecimento é o dinheiro mais bem gasto que você tem. Por quê? porque você consegue conhecer as emoções que você está sentindo. Eu sou super a favor do autoconhecimento. E existem conclusões que você não consegue sozinho. Existem alguns momentos extremos da vida que você não consegue sair sozinho e conseguir se ver de fora. Por isso, você precisa de ajuda. então, como esse livro traz o tempo todo emoções, eu acho que também essa nova habilidade é do autoconhecimento. É aprender que emoção você está manifestando naquele momento e por que essa emoção está aparecendo. Eu acho que quando você descobre isso, vira as chavinhas que você estava querendo. Um bom dia a todos. Era isso que eu queria dizer. está ótimo. Obrigada. Muito bom, Oslete. Sensacional. Mais alguém quer conversar? Bom dia, Gil. Estamos em terra firme já, tá? Fiquei à vontade, mas já pousou o avião. Pousou hoje nos Estados Unidos, na cidade que Baracobos não foi presidente. Mas eu não tenho nem palavras para poder comentar porque o que mais chamou a atenção quando fala que o médico sobe a consulta e assim vem sucessivamente. Eu lembrei que em 2000, 2001, era 50 centavos. O salário mínimo era não sei quanto. E hoje você vê que realmente a população está em colapso porque quem tem a sabedoria vai gerenciar suas emoções. quem não tem a sabedoria vai entrar em pânico, vai se matar, vai murmurar, vai reclamar e não está vivendo, né? Está um morto vivo, um morto ambulante porque um vazio no interno, só reclama, nada está bom e o aprendizado é o tudo. É que nem falar em escola, quando você acaba a tua faculdade que você está iniciando. Então, resumindo, é como uma criança, acabou de nascer e a grande maioria não entendeu isso, os governos não ensinam isso e só o sangue de Cristo e cada um tem que realmente buscar o melhor para cada um de nós, mas se nós aprendemos algo que nós achávamos que era legal, tem que ser apologia. Lá atrás, a minha vida, eu me sinto realizado porque fala assim, o dia que eu tiver uma casa e um carro e um filho, eu sou o mais rico do mundo. Eu já sou rico lá atrás. Eu falo assim, vai para minha mãe, 20 anos de idade eu falo isso, eu digo que eu tiver uma casa, um carro e um filho e egoísta, viu? E o filho homem, por que não mulher? É o padrão, é porque os pais na maioria querem um filho homem. Filho é filho. Olha o que é a ignorância. Já me perdoei, tá? Entendeu, Dinebe? Filho é filho. O que está na corrida que está vindo aí, pega os colos. Mas obrigado, desabençoe, bom dia. Então, nós estamos usando essa leitura de hoje, essa criança de nove anos, eu começo a ver aqui o Lourenço, o Lucas, bora, meu filho, vamos conversar com o nosso neto, com o seu sobrinho, vamos colocar isso dentro da cabeça deles. Está entrando na nossa. Quando o Cavalinho vai se comer isso aqui, aí nós começamos a colocar. É isso. Beijo, gente. Amo vocês. Amanhã, beijo. Domingo também. Bom dia, gente. Eu me arrisco a dizer... Paulo, obrigado, Paulo. Paulo deu a decisiva top, Paulo. Bora. Eu me arrisco a dizer que o Robert, que o Isaac, ele traz a idade cronológica deles, nove anos, mas às vezes eu estou aqui também me perguntando se ele não faz isso tanto de sacanagem, para falar assim, você também tem nove anos. Nós todos aqui estamos com nove anos. Eu falo assim, caraca, é isso mesmo? Eu falo assim, olha, eu fico aqui, eu me sinto sabe o quê? Eu nasci ainda, mãe, 83, ele está me colocando para fora agora. Hoje, eu nasci hoje. Somos meninos e meninas aqui aprendendo sobre educação financeira de nove anos. Estou com meninos, conhecimento. Mas isso é um bom sinal, não vejo isso como algo ruim, porque acordamos, né? Independentemente da nossa idade cronológica, é isso que eu falo sempre aqui, nós estamos em pé de igualdade, né? Estamos aqui, todos nivelados, buscando esse aprendizado, juntos, um agregando conhecimento no outro, um transbordando um pouquinho na vida do outro, e aqui juntos nós estamos crescendo, né? Então nós vamos entrar na adolescência ao longo do livro, passar pela puberdade, chegar à fase adulta, enfim, e produzir, né? Produzir. Muito bom. Bambu chinês, estamos crescendo para baixo, daqui a cinco anos, está igual a Letra, não esqueça, Letra, daqui a cinco anos, mas está, bum! É isso aí. Somos bambu chinês, estamos crescendo para dentro. Bom, gente, quero agradecer que vocês estão aqui mais um dia, juntos, né? Nós estamos aqui juntos, pessoas no YouTube que estão assistindo, têm recebido ótimos feedback das pessoas que assistem, gratidão a vocês, gratidão pela vida de vocês, muito obrigado, e nós possamos fazer aí um ótimo final de semana. Não fechem o livro, eu convido você a folhear novamente o livro, veja suas anotações, enfim, é importante, certo? Porque às vezes aqui pega-se alguma coisa, depois você vai folhear o livro novamente, você fala, poxa vida, olha só isso aqui, que bacana. E as peças vão se encaixando. Ok? Quero agradecer mais um dia, um dia produtivo a todos nós, muito obrigado. Bora, Edneibe, o brabo, o menino do treinado. Gratidão a todos, um bom dia, um ótimo final de semana. Para vocês também. Beijo. Bom dia, bom dia, bom dia para todos. Bom dia, ótimo dia. Fiquem com Deus. Beijo, Mar, beijo, Bezivaldo, beijo, Lucas, Márcia, Mayara, Maurício, beijo, 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 um bom dia para todos. Bora. Beijo, bom dia, bom dia para o final de semana. Deus abençoe todos. Amém. Bom final de semana para todo mundo. Amém.